Glória, glória, aleluia, vencendo a ver Jesus A maior bandeira é de Jesus Cristo Ela é de uma malha, ela tem bem de paz Ela não é escada, ela é deusente Ela é deusente, ela é deusente Ela é deusente, ela é deusente A maior bandeira é de Jesus Cristo Ela é de uma malha, ela tem bem de paz Ela não é escada, ela é deusente Ela é deusente, ela é deusente Ela é deusente Ela é deusente Ela é deusente